Oi meus amores, gente eu já quero assim mandar um beijo, agradecer também o carinho que vocês tem por mim manhã, levei manhinha lá no São João, você viu? Ô São Pedro, bicha, todo mundo falou com manhinha, beijou manhinha, tirou foto, babadeira, né? Eu vou mandar um beijo aqui, gente, para o João Marcos e Pedro Henrique, mora lá no povoado de Nova Iguira, beijo, boizinhos, adoro. Alessandro e sua esposa Mayara, de Santa Catarina, Valdenizio também, adoro. Luiz Franca, de São Paulo, a minha amiga Cirinha, beijo. Valdenizio, falei, Bel Oliveira, Marilene, a Cássia e sua mãe. A Daída Silva perguntou, Xandinho, quando você vim em São Paulo, eu quero te conhecer, claro, meu amor, quando eu for em dezembro eu te aviso, tá? Um beijo para Gisélia, Big João, Maico Rodrigues, Laís Anelo, Diego e sua mãe, Tereza, de Osasco, e Gabriela também, mana. Gente, vamos para o babado forte, nunca mais contei um babado forte, bicha. Tô aqui na orla pleníssima, espero que não venta muito, bicha, tá? Mana, deixa os comentários do vídeo, rapariga. Mano, é tão frio, Xiqui Xiqui, um vento, ó. Aqui é a orla, quando você vir aqui em Xiqui Xiqui, aqui é a orla, o rio tá seco, ó. Subindo pra lá, vai pra barra, olha como tá seco a orla. Mas vamos para o vídeo que interessa, é o seguinte. Bicha, é o seguinte, a Xixã de uma agressão, eu não tô em cima de macho de ninguém, gente. Quando eu vou nas festas, eu vou pra curtir, eu vou pra me divertir babadeiros. Porém, mana, esses boy casado, que tem namorada, que se diz hétero, né? E o pior é que quando tá com elas, quer dar umas de sangue. Aí vê nós, bicha, bicha, que nem conhece. É bem assim eles, bicha. Pois bem, mas quando eles, principalmente esses boy que não trabalham, faz nada, né? Quando eles querem beber, eles querem sair com a namorada, querem sair com a mulher, a primeira coisa que eles fazem é procurar nós, bicha, né? E as travestis da cidade. Porém, já começou lá, ó. Calma, gostoso. Porém, bicha, eles estão lisos, não tem onde cair morto, vai procurar nós nas redes sociais. Já vai perguntando, e aí, cadê os esquemas? Os esquemas, gente, é o fucufu. Eu mesminho aprendi, como eu tô famosa, eu não dou um real sequer. O boy que quiser ficar comigo é de graça. Pago é lá, ele tá falando pago. Pago porque ele já foi, né? Nossa, que boyzinho gostoso, delícia. Ai, ganhei o domingo. Esse aí é gostoso mesmo, porque as mulheres tudo estão impurando. Parece que ele tem um açúcar, não. Olha o outro me chama de gostoso. Ai, já vou aí. Esse aqui é gostoso mesmo, Xandir. Parece que ele tem, ó lá, botando a máscara, lá para as mulheres não ver. Eu não sei quantas mulheres doidas por ele aí. O sapo dele aí é toda hora. E aí, tudo bom? Tô pegando esse aqui que eu tô ocupado. Oi, vem aqui. Tudo bom? Vem aqui. Olha se escondendo o macho, bicho. É assim, é porque acho que ele já ficou comigo. E aí, tudo bom, querido? Ficou mesmo, ficou. Acho que já ficou. Tá se escondendo, não quer aparecer. E aí, Delícia, tem quantos aninhos? Eles dizem assim, vamos lá ver o outro. Tá me chamando. Ai, me dá um peixe gostoso. Vai ficar tudo famoso no canal do outro. Aquele que tá se escondendo, gente, deixa eu falar logo. Eu acho que ele já ficou comigo. E tá se escondendo. Tá com medo, né? E aí, pegou muito peixe. Ah, deixa eu entrar nessa... Vou falar aqui com o boyzinho. O que que você me achou de... E o gostosa? Olha os peixes aí. O rei, mas é peixe. Colocou a que hora esses peixes? É, essa rede? À noite. E você dá aqui peixe? Curo matar. Não tem piau, não? É. Ah, eu adoro piau com manhinha. Você mora onde? É, não. Aonde você mora? Pilão. Ah, é piloar gato. Não lembra não que eu falei que minha mãe tinha 82 anos. Ah, lembrei. Entrevessando na Renata. Mandei um beijo pra ela no vídeo. E foi, como ela chama? Maria Cassiana. Maria Cassiana de Pilão Arcado. Gostosa. Olha o seu filho aqui, pescador. Ai, que delícia. Mezão. Adoro. Agora você vai pegar os peixes e vai vender. É. Ai, cadê o piau? Piau é por aqui, pô. Gente, mas é peixe. Olha pra isso, rapariga. Sou aqui na minha cidade. Passada. Ah, adoro. Deixa eu... Daqui a pouco eu vou pegar meu peixe, tá? Eita de aço. Ele manja. Você tava pescando no rio? Lá pra cima. Aí, ó. Tá vendo? Só no trabalho é quem não quer, né, amigo? Tá, bicha. Vamos... Depois nós vamos falar fora das câmeras. Eu adoro esses machos incubados. É bem assim, mano. Eles não querem falar, mas depois, quando sai fora aí, ó, das redes sociais aqui da gravação, ele vai lá e quer falar comigo no sigilo. Então, bicho, o que acontece? Já vou, gato. É assim, quando eles me veem gravando. Porém, bicha, esses machos me procuram, aí quer fazer o programa no dinheiro ou no Pix. Porque hoje em dia é um Pix. Oi, amores. Oi, é todo mundo aqui. Vamos, lógico. Adoro esses machos grandão. Olha, gente. Eu faço tudo grandão. Aqui é pernambucano. É. Apreciando o Rio São Francisco aqui no Chique-Chique. Muito bem. Maravilha. Que lugar de Pernambuco? João Alfredo, Pernambuco, a terra do móvel. Capital do móvel. Ai, gente, vamos visitar lá a terra dos móveis. Móveis. Dá aí, ó. Lá, me dá um pra mim, pra minha casa nova. Você vai escolher. O que é o quê? Tem que escolher uma cama. Eu quero uma cama, Box. Muito bem. Lá fabrica todo tipo de móvel. Ah, é? É sua empresa? Não. Eu trabalho aqui na empresa de parque eólico. Aí, gente. Tem um monte de macho daqui da eólica. Um beijo pra todos os machos. Muito bem. Ele também. Vem aqui, gostoso. Qual é o seu nome? Eric Walter. E o seu gato? Meu Leonardo. Olha que delícia, meninas. Adoro. Aí, vocês estão trabalhando aqui. Deixa o Pernambuco vir trabalhar aqui. Trabalhando na obra do parque eólico e hoje aproveitando o rio, né? Pescando. Pescando. Pegou muito peixe? Piranha, principalmente. Ah, eu odeio essas piranha da minha cidade. Olha, mano. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar. Olha, mano. Tanto. Deixa eu mostrar no saco. Olha, mano. Olha só o tanto de peixe que eles pegaram. Já vai comer assado hoje, hein? Daqui a pouquinho. Adoro. Obrigado. Adeus. Depois vocês veem lá no canal. Xandinho Lacração, tá bom? Muito bem. Me chama pra comer o churrasco junto com vocês, os machos da firma. Ai. Depois eu saio aqui. Então, mano. Aí o que acontece? Aí quando eles vão pegar as travestis da cidade... Porque, né? Não cobra um real, bicha. Aí fica com as travestis de graça e bestas é as bichas que pagam. Eu não dou um real, meu amor. E outra. Se seu namorado, seu marido gosta, é problema dele. Mano, e o pior que é assim. Eles correm mais atrás de nós, bicha. E nós travestis, quando eles estão todos bêbados. Quando eles estão bêbados, estão lá do ladinho da mulher, da namorada. Fica mandando mensagem. Aí eu pergunto, lógico, né? Você tá com quem agora? Ai, Xandinho, eu tô aqui com a minha namorada. Ou uns é assim. Tô aqui com a minha mulher. Né? Ai, se essas mulheres chiquichiquem pegassem, menino, o celular desses machos. Se dizem héteros que estão com a mulher, moram junto. Ai, querida. Ia tá assim, ó. Lotado, lotado. Então, querida. Se o teu marido, seu namorado, vem atrás de mim, porque ele gosta da bicha. Ele gosta. Né, meu amor? Ou seja, ele tá com você, só no disfarce. E o que tem de macho, casado, namorando, no disfarce. Mas não pode ver uma bicha quando, né? E uma travesti. Fica chamando. Aí depois a mulher quer vir brigar com nós. Meus amores, nós não tem culpa, não. Se o seu namorado, seu marido gosta de nós bichas, não, meu amor. Você tem que reclamar, é com ele. Aí, ou seja, o teu marido, o teu namorado, que eu já vou falar o geral, ele é bissexual e ele não assume, entendeu? Quer dar uma dieta que tá com você, ô, querida. Eu adoro esses homens casados que tá namorando, sabe? Quando bebe uma, fica me procurando, procurando todas daqui da cidade. Né, querida? Porque é babado. Se ele sente atração porque ele gosta. E se ele corre atrás de mim porque ele gosta também, tá? Porque eu não corro atrás de macho. E eu não sei quem é essas pragas que ficam passando meus números, mania. Sabe? Ai, mania, é babado, é babado. Eu não vou nem me aprofundar no assunto, tá? Mas como eu sou uma bicha carismática, uma bicha sigilosa. Então eu vou deixar este vídeo pra vocês, mulheres casadas e que tem o seu namoradinho. Eles gostam, ele está com você no disfarce. Ele é bissexual e ele não quer assumir a sua sexualidade, tá bom? Uma vez que experimentou, sempre eu falo, uma vez que ele experimentou uma bicha, sempre ele vai gostar de uma bicha, tá? Mesmo casado, mesmo namorando, vai sempre gostar, meu querido. Porque eu mesmo, eu acredito que eu nunca fui esquecida por quem já passou na minha mão. Né, querido? Ai, mania, é babado. E é isso mesmo, tá bom? Falei, tá falado, tá? Deixa o seu namorado, seu marido, ser feliz com nós, meu amor. Vamos dividir o pão de cada dia, né? Mas eu sou assim, viu, gente? Eu falo a verdade, viu? Né? É quando fica bêbado lá. E ontem eu passei lá no São Pedro, meu amor. O que tinha de boi assim que eu já fiquei escondido, lá com as namoradas, com as mulheres, aí as coisas... Nem sabem que ele é do babado quando tá mamado. Fora quando tá mamado, vou rasgar logo aqui o verbo, bicha. Que eles querem ser a mulher na cama. E eu fiquei assim, olhando. Falei, como assim? Eles não fazem nem o papel do homem. Faz logo o papel da mulher. Leva tanta... Trairada. Falei, tá falado. É bem assim, mano. A realidade é essa. Então, nós, bicha, nós, travesti, não temos culpa que o seu marido, a sua namorada... O seu namorado gosta de nós, querida. Né? Como que você faz pra descobrir? Olha no celular dele. Só pedir. O tal de GB. Eles têm um GB. Né? Porque... Ai, adoro. É tanto massa. Fui elogiada hoje, domingo. Tá vendo, bicha? Eles elogiam mesmo. Porque eu sou gostosa. Sou mesmo. Aquele dia azul lá gostou de mim, ó. Acho que todos. Que é babado! Você gostou, mana? Dá o joia, compartilha o vídeo. Olha tanto de macho. Ave Maria, vou ser estrupada agora. É brincadeira, viu, gente? Que é que é tanto respeito. Mas a história é essa. Eles gostam das bichas, das travestis na cidade. Tudo incubado. Ai, olha lá. Tá molando. Olha o motaça. Pfizer. Olha. É dele? Do Flamengo? Ai, que delícia. Tá solteiro. Tá solteiro? Ai, deixa eu ver logo aqui, bicha. E aí? Oi. Jante de lacração. Tudo bom, gato? Ai, gente. Ele ficou vermelhinho. Adoro. Fica vermelho por quê, bebê? É nada. Porque o cheiro, olha tudo raspadinho. Adoro o homem raspado. Tudo no toiço. Tá no toiço? Ai, que delícia. Ai, menino. Para. Olha que gostoso, gente. Eu pego você, viu? Só me chamar no zap depois. Oi, gato. E é isso, mana. Brincadeiras às partes. Um jóia. Deixe comentário. E até a próxima. Porque eles gostam. Você gostou do xandinho? Não. Não. Não.